Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar baixinho para vocês, então esquenta os pintos, eles correm tudo para os cantinhos quando você fala alto. Turma, acabou de amanhecer o dia aqui, a nossa primeira noite de alojamento com os pintinhos, quase mil e três vezes pintinhas foi devra e graças a Deus foi um sucesso, viu? Foi uma noite muito tranquila, mais tranquila do que eu esperava. Isso, como é que seria manejo, né? Desde o círculo, o campano e foi show de bola. Acompanhei a noite todinha, pessoal, os pintinhos e vou mostrar ali para vocês eles agora mesmo. Leandro, teve mortalidade ou não? Pessoal, graças a Deus, agora são seis horas da manhã e eu não tive nenhuma mortalidade, nenhuma mesmo. Os pintos também veio muito bom, tem que reconhecer também, né? Os pintos veio muito, muito bom mesmo, veio pintos debilitados e até agora eu não perdi nenhum, nenhum mesmo. E vou mostrar eles ali para vocês agora, turma. Ó, estão ali no círculo, vou falar baixinho, pessoal, então eles se espantam tudo. Turma, em relação ao círculo, e hoje aqui está fazendo muito frio, pessoal, aqui no galpão mesmo está fazendo muito frio, mas aqui no círculo já não está, está na temperatura boa, passou a noite todinha entre 32 a 33 graus e agora, se eu não me engano, já está em 35 graus, agora é 6 horas da manhã. Ó, vou mostrar ali eles para vocês. Vamos olhar aqui, ó, só. De vez em quando dá uma descansadazinha, que ninguém é de ferro, mas... É, como é que vocês sempre botam o celular para lá arrumar de meia e meia hora para acompanhar os pintos. Vou mostrar eles aqui para vocês agora. Olha aí, pessoal, vou falar baixinho aqui, então eles se espantam eles. Olha aí. Eu vou ter mostrado que está ali no chão, lá vai medir 35 graus neste ano. Ó, pessoal, as campanhas todas acesas, as 10 lâmpadas. É, eu pensei que não ia usar todas, mas foi todas, pessoal. Todos mesmo, passou a noite entre 32 e 33 graus. Então, usei as 10 lâmpadas, a noite todinha, para aquecer os fitinhos. Em ração, nas bandejas, que é muito obrigatório nos primeiros dias, né? Nos pratozinhos, nos comedores. E água, abundância também, né? E é isso, pessoal. E é isso, pessoal. Vou mostrar para vocês todo o desenvolvimento. Igual foi a primeira noite, a segunda e daí por diante. Vocês vão acompanhar tudo. Quem é criador, pessoal, sabe o que é que eu estou falando. Quem já iniciou, né? Se falar alto, eles correm tudo, pessoal. Pô, o cantinho ali no instante, eles embagam e matam. Então, pessoal, também vou mostrar aqui um manejo para vocês, que eu faço com eles. Eu vou mostrar a noite, que é com esse pauzinho aqui, ó. Turma, olha. Tem essa sacolazinha amarrada na ponta de um pauzinho, ó. Aí, aqui, pessoal, eu só fico assim, ó, balançando a sacola e mexo com eles tudinho. Principalmente na hora que você vai habitar água ou ração, eles ficam muito perto de você. Para você pisar o pé num e matar, é daqui para ali. Então, o pauzinho com a sacola é justamente para isso. Para você espantar eles perto de você. Ou quando está mutuado no canto, você vai lá e mexe. Porque pinto tem que passar a noite correndo. Por isso que a gente acompanha, que a gente não deixa dormir, cochilar. É como correndo, correndo para comer e beber, para não ter a mortalidade. Para não ter a mortalidade, não é isso, meus amigos? Então, pessoal, se você quer se aprofundar mais no mundo da agricultura de postura, hoje, o Cretário Leandro tem um curso de manejo para galinhas poedeiras. É um curso online, onde a gente ensina tudo o que a gente sabe nesse curso. Eu lhe recomendo você vir pegar essa experiência com quem realmente está na prática. Porque eu tenho prática, não é só teoria, né? Eu tenho prática e teoria. Então, manda mensagem aí. Mensagem, o WhatsApp está na sua tela. Esse mês, a gente está fechando a turma e a gente colocou uma promoção. Pense muito especial. Você vai achar muito barato o nosso curso, porque eu penso em você aí que está iniciando. Manda mensagem. Deixa o like nesse vídeo, se gostou. Para fortalecer, para motivar para a gente postar mais vídeos. Deixa seu comentário, que eu respondo todos. E é isso aí. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E valeu, um forte abraço. Eu vou ali beber um cafezinho, porque foi puxado à noite, mas é bom. Quem trabalha com o que gosta, não trabalha. Vive de férias. É o ditado que eu digo, meus amigos. Porque eu faço isso por amor, não é só para o dinheiro. É claro que aqui é a minha única fonte de renda. Sim, mas eu faço com amor. Eu gosto daquilo. Então, valeu. Um forte abraço. Deixa seu like e deixa seu comentário.